Atenção para mais uma novidade na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. No dia 19 de abril de 2023, o Presidente da República sancionou a Lei 14.550 de 2023, que acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 19 da Lei Maria da Penha. É uma mudança muito importante e muito aplaudida. Determina o parágrafo, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro do boletim de ocorrência. Então, as medidas protetivas ganham uma amplitude significativa, vindo ao encontro do que precisa realmente para proteger as mulheres da violência doméstica e familiar. E ainda, o parágrafo 6º deste mesmo artigo 19 determina a obrigatoriedade de manutenção dessas medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco. Atenção, que é uma mudança muito positiva. Atenção, que é uma mudança muito positiva.